Hoje eu vim aqui para responder esses comentários que estão aqui no quadro Olha o tanto de comentários, aposto que um desses daqui é o seu Se não for, comenta aqui embaixo, fala qual a sua dúvida Que eu seleciono ela para responder em um próximo vídeo Caso o seu comentário esteja aqui, já sabe né, larga o dedão e curte esse vídeo Quem será o primeiro comentário selecionado hein, vem comigo Olha aqui ó, na verdade isso daqui está mais para uma afirmação Que foi feita abaixo de um post, onde eu falei que era necessário ter no mínimo Dois maracujazeiros para que aconteça o processo de polinização cruzada e a pormação dos frutos Só que nesse caso aqui, dessa pessoa, ela só tinha uma planta Nossa Jéssica, então a planta dela é diferente? Gente, não, calma aí que eu já vou te explicar o que aconteceu aqui Mas primeiro eu quero que você entenda que nos maracujazeiros comerciais Que são esses maracujás que a gente costuma consumir, azedinho, que vende no mercado Então, nesse tipo de maracujá, nas flores há a presença de um mecanismo de incompatibilidade Ou seja, se chegar a acontecer troca de pólen entre flores da mesma planta Não vai fecundar, então vai resultar em flores abortadas O que aconteceu aqui, porque nesse caso aqui, vingou tudo Ou vingou uma grande parte, né? Existe um insetinho chamado de Mangangava Não sei como é que chama aí na sua região Vou até trazer aqui na tela a imagem dele Não sei como que você conhece o nome desse inseto aí na sua região Mas aqui é Mangangava Esse inseto é espetacular O que ele faz? Ele visita lá uma planta do seu vizinho Nessa planta ele se suja de pólen Depois ele vem visitar a sua planta Vai em flor por flor Poliniza com o pólen que ele está sujo da outra planta, né? Que ele visitou E com isso faz com que as flores vinguem e se tornem frutos Então, é bem provável que foi esse inseto que visitou a sua plantinha aí na sua casa Por isso que você tem apenas uma planta e ela está cheia de frutos Mas isso foi sorte Podia muito bem acontecer de você ter a sua planta aí Ela abrir flores Mesmo que você polinizasse com a mão Você ia perceber que os frutos não iam vingar Não ia ter nem formação de frutos, na verdade, né? Então, agradece aí a esse insetinho espetacular E a próxima dúvida é sobre enxertia A pessoa quer saber sobre porta-enxerto de abacate Então, o que é um porta-enxerto? É a parte que vai compor a base da planta Após o processo da enxertia Ou seja, é aqui no porta-enxerto que está o sistema reticulado Por isso que na hora que você for, por exemplo, selecionar uma semente para fazer o porta-enxerto É necessário que você escolha uma planta que seja vigorosa Uma planta adaptada às condições de solo da sua região E também que esteja sadia Então, essas são características básicas que o porta-enxerto tem que ter Ah, Jéssica, mas como eu vou saber que variedade eu vou utilizar? Simplesmente, uma dica que eu dou para você É que caso você consiga essa informação Busque saber quais porta-enxertos os viveristas da sua região estão utilizando Se você conseguir essa informação, é ouro É valiosa essa informação Vamos supor que aí na sua região você descubra que é, sei lá, o abacate breda Aí você vai plantar, né, esse abacate Vai esperar cerca de cinco a seis meses Até formar uma boa estrutura Para, então, poder fazer o processo de enxertia E a dúvida agora é sobre Taro Para quem não sabe o que é Taro Taro é Inhame Então, é porque, pessoal, teve uma mudança aí na nomenclatura E o que era Inhame virou Taro E a Kará agora virou Inhame Então, Kará virou Inhame Inhame virou Taro Olha só que embolação danada Mas é até uma curiosidade interessante para vocês Mas você pode estar fazendo esse processo de amontoa De 90 a 100 dias após o plantio Nesse processo de amontoa A primeira amontoa feita Alguns agricultores aproveitam para fazer a adubação Na agricultura orgânica utiliza o esterco bovino O esterco de frango curtido, compostagem Agora, na adubação convencional, né, do sistema convencional de plantio Aí tem gente que gosta de usar um NPK Um exemplo de formulado que é utilizado nesse processo É o 82816, né Veja que 28 é maior do que os demais que estão na borda Então, aqui temos um alto TO de fósforo Em comparação ao potássio e ao nitrogênio Então, o fósforo, ele acaba ajudando nesse processo de formação de raízes Após o processo de amontoa Cadê o seu comentário que eu estou esperando até agora, hein? E a sua curtida também? Se você ainda não curtiu, curte esse vídeo Comenta aqui embaixo Seja comentário ruim, bom, o que que for Os comentários ruins são até bons para mim Poder estar tomando como base para melhorar o meu conteúdo Os comentários positivos incentivam para que eu continue nesse caminho Então, comenta alguma coisa aqui embaixo, pessoal E vamos responder mais uma Olha essa, que legal Dúvida muito comum, tá? Então, se você quer fazer o seu fruto climatérico Como é o caso da banana Como é o caso do abacate E outros frutos Se você quer fazer eles madurarem mais rápido É só você colocar do lado De um fruto que já está em processo de maturação Seja climatérico também, né? Vamos supor, eu tenho uma banana verde Eu vou colocá-la do lado de uma banana madura Isso daí vai ajudar a dar uma aceleradinha Não vai acelerar assim, do dia para a noite também não, né? Outra coisa que dá para você fazer É pegar a sacola de papel Botar dentro e fechar e deixar ali E você vai perceber que vai madurar muito mais rápido Do que você deixar no ambiente Essas são dicas chaves Que eu faço aqui em casa E assim, tem explicação Na fisiologia para elas Só que eu não vou entrar em detalhes de fisiologia Porque vai ficar um vídeo longo Que também é um assunto meio chato Ó, essa daqui Está relacionada àquele vídeo Que eu postei Mostrando como saber Se no coco tem maçã Então, pessoal Para que aconteça O processo de liberação desse broto aqui fora Primeiro tem que ter a maçã lá dentro Porque a maçã é a porção mediana do embrião Se não tiver a formação do embrião ali dentro Não vai ter liberação dessa parte externa Pode ter certeza Se você pegar um coco Tiver um broto assim Lá de fora, igual que está aqui E abrir Vai ter maçã dentro Nossa, essa foi até rápido de responder E você já deixou a sua curtida aí, rapaz? Estou de olho em você, hein? Brincadeiras à partes, hein? E a última dúvida de hoje É essa daqui, ó Que inclusive é relacionada A uma cultura que eu falo muito aqui na página Então, eu já vou te adiantar Que você pode plantar banana Tranquilamente aí na sua região Tranquilamente Porque a banana é uma cultura Que permite ser plantada em diversas regiões do nosso país Porque ela se adapta muito bem A única coisa, assim, que a altitude interfere, né? Acaba interferindo um pouco É no ciclo da cultura Nada que impeça você de cultivar a banana aí na sua região E por hoje é isso Se você está vendo esse vídeo até agora Comenta aqui embaixo Se você quer mais vídeos como esse Curte, compartilha com os amigos que também têm essas dúvidas aqui Um abração pra vocês Tchau, tchau, tchau